E aí, vamos lá, vai dar tudo certo. Vai ficar lindo. Solta a voz, mata de nervosismo. Adore a Jesus. Vamos. Mestre, eu preciso de um milagre. Você? Transforma a minha vida, meu estado. Lindo, lindo. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias, eu vou me reviver. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que eu santo e não meto em todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Vamos juntos. Remove a minha pedra. Me chama pelo meu nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita os meus sonhos. Solta a voz agora. Só a vez. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra me moveu. Depois de quatro dias, eu vou me reviver. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo meu nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. Você. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Quem me ergas para vencer. Você é novo todo em mim. Já ouço a tua voz. Me já mandou para viver. Uma história de poder. Uma história de poder. Me chama para fora. Me chama para fora. Canta mais alto. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Pai sua vida agora. Ressuscita-me. 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 Ficou demais.